Quando o Pokémon pintou lá no Game Boy na segunda metade dos anos 90, o mercado de games já estava se despedindo dos jogos de 2D e olhando para o futuro com os gráficos 3D. Aí a Game Freak, sabendo que não podia ficar de fora dessa, eles chamaram o pessoal da Hau, a criadora do Kirby, e lançaram a série Pokémon Stadium para o Nintendo 64. Esses jogos traziam pela primeira vez as lutas dos monstrinhos de bolsa para o universo tridimensional. Por meio do transfer pack, o jogador poderia até exportar as suas equipes dos jogos do Game Boy para lutar dentro do Pokémon Stadium. Acabou que a moda pegou, e daí a Game Freak começou a investir mais nessa nova subsérie da franquia. Os jogos seguintes, o Pokémon Colosseum e o Pokémon XD, saíram para o GameCube. E além dos gráficos repaginados, esses jogos traziam todo um enredo inédito e regiões novas para serem exploradas. Então, esses jogos deram muito certo, e qualquer dia eu falo mais sobre eles aqui no canal. Mas com toda essa evolução e um novo console da Nintendo no horizonte que prometiu uma verdadeira revolução na maneira de como se jogar videogame, as expectativas para o quinto jogo da linha Pokémon Stadium estavam bem altas. Então, o que a Game Freak fez? Eles lançaram um jogo bem meia boca e a subsérie estádio morreu aí. Tá bom, tá bom, o jogo não é ruim, mas se você comparar com os jogos do GameCube, era mesmo um passo atrás. Até em comparação com o primeiro Pokémon Stadium, esse jogo perde em muitos aspectos. Pokémon Battle Revolution foi lançado em 2007 para Wii, também desenvolvido pela Gene Sonorite. Aliás, ainda tem um pouco do DNA do Colosseum nesse jogo. Nessa época, Pokémon já estava na quarta geração, e embora o Nintendo DS fosse capaz de gráficos 3D, as batalhas continuavam em 2D apenas. Battle Revolution trazia todos os Pokémons até a Pokédex de Sinnoh nas batalhas 3D, com exceção das formas alternativas introduzidas em Pokémon Platinum. O que faz o Pokémon Battle Revolution ser um jogo meio inútil nos dias de hoje, é que ele por si só não tem muito para oferecer, não tem o modo história, não tem mundo para explorar, como em Colosseum e XG, e não tem os diferentes modos de jogo e minigames do estádio 1 e 2. Aqui você só batalha em arenas com algumas regrinhas pré-definidas. Um outro grande problema do Battle Revolution é que boa parte do conteúdo do jogo fica trancado atrás do sistema de transferência de Pokémon. Lembra lá no Pokémon Stadium 1 e 2, você podia montar sua equipe com Pokémon de aluguel, caso você não tivesse os jogos do Game Boy? Então, isso permitia que qualquer pessoa pudesse jogar até completar o desafio sem precisar pagar pelos cartuchos azul, vermelho e amarelo e o transfer pack. Mas aqui, a história é outra. Você tem que exportar o seu time do Nintendo DS, caso não queira usar esses times pré-montados. Enquanto em stage 1 e 2 você tinha liberdade para montar o seu time com os Pokémon emprestados, nesse jogo você precisa usar os tais de Rental Passes. Cada passe te permite utilizar um time pré-organizado, o qual você não pode modificar nada. Você começa com um Rental Pass e à medida que você vence os líderes dos Coliseus, você desbloqueia mais deles. Isso torna as lutas em Pokémon Battle Revolution muito repetitivas, caso você não dispunha de um DS com os jogos compatíveis. Na minha opinião, esse sempre foi o grande barato da série Stadium, dar essa liberdade de experimentação com diferentes times e estratégias de forma rápida, sem ficar gastando tempo com treinamento e tal. É por isso que a Battle Factory é o meu local favorito na batalha da fronteira do Pokémon Emerald. Mas ainda assim, o Pokémon Battle Revolution tem lá os seus pontos fortes. A trilha sonora é muito boa, cada Coliseu tem o seu próprio tema musical. Os Coliseus em si são bem feitos e são alguns dos lugares mais bonitos e interessantes em toda a franquia Pokémon. Ah, e esse narrador? De longe, a melhor narração entre todos os Stadions. Cada descrição que ele dá para cada ação e movimento dos Pokémon traz tanta empolgação para as lutas. Oh! Por que ele ataca seus companheiros? Por que eles lutarão? Por que eles lutarão? Oh! Na minha opinião, ele é a principal razão pela qual tanta gente ainda se lembra com carinho desse jogo. É só olhar na seção de comentários de qualquer vídeo de música desse jogo no YouTube que você vai encontrar gente repetindo os vários bordões icônicos desse jogo. Junto com as animações dinâmicas dos ataques, essas batalhas em turno se tornam verdadeiros espetáculos. Vendo o estado atual dos jogos de Pokémon no Nintendo Switch, eu gostaria muito de ver um outro jogo nesse estilo. Ah, uma outra coisa legal é a possibilidade de mudar a aparência do seu treinador. Usando os créditos que você ganha ao vencer as lutas, você pode vir nesse menu para comprar acessórios e roupas para o seu avatar. Essa foi a primeira vez que um jogo de Pokémon trouxe customização de personagem, sete anos antes de Pokémon X e Y do 3DS. Porém, hoje em dia só dá para jogar o Pokémon Battle Revolution no Dolphin, porque ele ainda se mantém como o exclusivo do Wii. Eu não tenho certeza se é possível transferir o Pokémon do DS para o Dolphin, ainda não descobri como é que se faz isso. Novamente, isso deixa grande parte do conteúdo desse jogo inacessível, mas o que tem aqui é interessante o suficiente para pelo menos dar uma olhada se você é um fã de Pokémon como eu. E se você precisa de dicas de como arrumar o emulador de Wii para jogar esse jogo, dá uma olhada no meu tutorial do Dolphin. Tem vídeo no canal e tem um guia no meu blog completo. Mas diz aí, tu já jogou o Pokémon Battle Revolution? Conta nos comentários suas memórias com esse jogo. E até mais. fãs Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma